TV Briosa 2015, oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Grupo Eco Rodovias. Imita alimentos, produzindo momentos deliciosos a você. Campeonato Paulista Sub-15, vigésima terceira rodada, portuguesa-sanquista e Ituano aqui no estádio de Iurico Moura. Estanteio para a portuguesa, Gustavo na bola, o goleiro saiu, um soco na bola, barreira, levanta a bola na pequena área, subiu de cabeça. Agora não adianta mais, ensaiou, ensaiou, cobrou, subiu de cabeça. Agora sim, bola cruzada, subiu, outro Guilherme, o Guilherme P, para lá, para cá, em cima dele na marcação, ele conseguiu cruzar, cabeceou, mas a bola foi para fora. Já tinha acontecido isso. Olha a portuguesa, tomara que ela queima e meia-língua, bateu o goleiro, caiu e fez a defesa. O Marcos, também para o Ituano, falta cobrada, bateu no jogador da portuguesa, subiu um pouquinho mais, a falta foi cobrada, bola na entrada da pequena área, cabeceia o jogador do Ituano, bola viva, não está mais. Estamos de volta para o segundo tempo, aqui em Iurico Mursa, campeonato paulista sub-15. Bate para o gol, garotinho, boa bola. O Gabriel tenta bater a bola, bateu no jogador do Ituano, invadiu a grande área. Não, garoto, a bola tem que ser... Conseguiu, olha a portuguesa, boa bola, olha, pode sair o primeiro gol, pediu, ouve! Chegando pode sair, era aí o primeiro gol, belo lançamento, mas teve a cobertura da zaga. Não sei qual das meninas que ele dá de presente, mas ele dá uma brasileira. Escanteio batido, subiu de cabeça, tenta atrapalhar a saída da equipe, nossa, que lançamento espetacular, se dominar pode levar perigo. Olha o Ituano, a bola passou! Olha, tentou, fez a falta, eu acho que houve a falta. Olha a portuguesa agora, bate para o gol, bate para o gol, não! Autoriza, não! TV Briosa 2015, oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Grupo Eco Rodovias. Imita Alimentos, produzindo momentos deliciosos a você. Ela vive em digital. Ela vive em digital. Ela vive em digital. Obrigado.